Quintal TV No programa de hoje a gente vai falar sobre... Emoções! Então quer dizer que o episódio de hoje vai ser super emocionante? Sim, mas se bem que... O que é emocionante pra você, Rafa? É quando a gente fica com vontade de chorar? Hum, eu acho que é mais que isso, hein? Então bora começar esse episódio pra gente falar melhor sobre as emoções! Vamos! Vamos! Rafa, existem várias emoções, né? É, um monte! E cada uma bem diferente da outra! Será que às vezes as emoções se misturam? Eu acho que sim! Eu mesmo já tive vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo! Eu também já chorei de rir, por que será? Hoje a gente vai entender como as emoções funcionam! Pra começar, a Gabi vai conversar com a Mariana Roncarati! E a Júlia vai bater um papo com a mãe dela sobre o sentimento! A Gabi ainda vai encontrar com a Rita de Moraes Maldonini! Já tá no ar o Quintal TV! Davi, como você tá se sentindo hoje? Eu acordei no mau humor! Mas agora tá animada! Ainda bem! Minha mãe diz que às vezes o mau humor até contagia! É verdade! Mas então vamos aproveitar que eu tá animada e chamar a Gabi? Boa ideia! É com você, Gabi! Como a gente, que é criança, pode entender melhor quais são as nossas emoções? Uma forma da gente entender é vocês conhecerem o que estão sentindo, conhecerem o que esse sentimento faz com o corpo de vocês. Então, como é que fica o corpo de vocês quando vocês sentem raiva? O que que vocês... Quais são as transformações que acontecem na sua respiração, nos seus músculos, na sua postura, no seu olhar? Como você sente o seu corpo quando você sente tristeza? Pra você aprender o que que você tá sentindo ali. Qual é a emoção que você tá sentindo? Aprender a dar nome. O que faz a gente ter emoções? De uma forma simples, é alguma coisa que acontece fora da gente, que causa na gente uma resposta de emoção. Por que as emoções podem ser tão diferentes? São muito diferentes porque elas têm finalidades específicas. A tristeza é pra gente aprender a lidar com a perda. O medo é pra gente sobreviver, pra gente sair de um lugar que tá ameaçando a gente, né? A raiva, por exemplo, é pra gente reagir contra alguma coisa. É importante mostrarmos como estamos nos sentindo? Eu acho que pras crianças é muito importante elas dizerem pros adultos que estão com elas o que elas estão sentindo. Acho muito importante os adultos dizerem pras crianças também o que eles sentem, porque as crianças aprendem sobre isso também quando os adultos falam o que sentem pras crianças, sabe? Mas alguns sentimentos são pessoais. Não necessariamente a gente precisa dizer tudo pra todo mundo que a gente tá sentindo, né? Como os adultos podem entender as emoções das crianças? A emoção de uma criança, ela é muito aberta. Então, o adulto, ele só precisa estar aberto pra poder aceitar o que a criança tá sentindo. Rafa, nem sempre a gente sabe muito bem o que tá sentindo, né? Verdade. Às vezes meus pais me pedem pra poder tentar explicar o que eu tô sentindo, mas nem sempre eu consigo. Nem eu. Acho que é importante falar pro adulto o que aconteceu na sua vida naquele momento ou em algum momento do dia que tenha te despertado alguma emoção pro adulto poder ajudar você a pensar sobre isso. Davi, vamos chamar a Júlia? Vamos! Onde ela mora? Júlia, Júlia... Aqui, ó. Ela mora aqui, no Rio de Janeiro. A gente não vai falar só com a Júlia, a gente também vai falar com a mãe dela, a Jaqueline. As duas falam muito sobre sentimento uma com a outra. Entendi. Alô, Júlia? Alô, entendeu? Calma aí, calma aí. Oi, meninos. Eu estava muito sentindo que vocês estavam me chamando. Ei, minha mãe, estamos prontos. O que você acha importante a gente falar sobre o que a gente sente? Porque muitas das vezes você chega da escola, aí você quer atenção, aí a mamãe tá ocupada fazendo comida e às vezes você não sabe o que eu tô sentindo. E é importante eu falar pra você, filha, agora não dá, agora a mamãe tá cansada. Eu costumo botar pra fora. Não pode guardar o sentimento. Tem que sempre colocar o sentimento pra fora. Como você faz quando mostra algum sentimento como raiva ou irritação? E eu começo o quê? Eu começo a observar. Eu falo, a Júlia não tá legal hoje, ela não acordou legal. Aí eu converso contigo, Júlia. Porque tudo é uma troca. Se você me ajudar, eu te ajudo. Você sempre sabe dar o nome que você tá sentindo? Nem sempre eu sei dar o nome que eu tô sentindo. Você acha que o mundo de sentimento tá muito rápido? Muda. Você tá toda feliz no parquinho brincando e eu te chamo. Júlia, vou me entrar. Seu rostinho já muda. Fica aquele meio rostinho, meio desanimado. Tô sentindo firmeza no papo de hoje, hein? Eu também. Vou tentar explicar pros seus pais quando eu tô irritado, com raiva, com medo. Ih, mas será que isso tudo é sentimento ruim? Não é que esses sentimentos sejam ruins. Eles são importantes na nossa vida e eles fazem parte da nossa vida. A questão é que muitas vezes esses sentimentos não são prazerosos pro nosso corpo, né? A gente ficar com o coração acelerado, a gente ficar com o tenso, a gente ficar com a respiração acelerada. Isso não é prazeroso, né? Prazeroso é a gente estar relaxado, com o nosso corpo relaxado. É podendo estar com um sorriso no rosto. Isso é mais prazeroso. Então, eu acho que a gente pode chamar de sentimentos prazerosos e desprazerosos. O que a gente pode fazer quando a gente tá sentindo uma coisa que a gente não gosta? Olha, primeiro exercício eu acho que é a gente tentar decifrar o que a gente tá sentindo. A partir daí, a gente pode tentar conversar com alguém, com um amigo, com um responsável. Pedir uma ajuda, saber com quem a gente pode contar pra tentar organizar esse sentimento. Porque muitos adultos dizem que a gente não pode ficar irritado ou com raiva. Ixi, porque eles ficam achando que criança não pode ter sentimentos que não necessariamente sejam sentimentos de alegria, de felicidade. E, na verdade, criança é uma pessoa com essas emoções mais diversas. Irritado e raiva é a mesma coisa? Quando a gente fala de irritado, é uma sensação... Ficar emburrada só. Ficar emburrada. Eu acho que com raiva a gente é mais explosivo. Então, eu fico mais com raiva do que irritar. É, aí tem que tentar entender como é que a gente vai cuidar disso. Né? O que pode acontecer se a gente não falar o que tá sentindo? Olha, eu acho que a gente vai ficar remoendo esse sentimento, que vai virar um ressentimento. Às vezes a gente pode começar a sentir algum desconforto no corpo. Né? E aí a gente vai se sentindo sozinho. Né? Eu acho que isso que é o mais difícil. Porque a gente não tem com quem compartilhar esse sentimento. Aí fica preso, né? Fica preso nisso. Eu, às vezes, sinto raiva porque eu quero fazer uma coisa direita. E eu acabo não fazendo e a minha mãe fala, Gabi, é desse jeito aqui, tal, 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 tal. Aí eu faço de novo e eu não consigo. Aí eu já fico emburrada. Só que aí eu fico com raiva. É isso. Que eu não consigo fazer. Frustração. Frustração. Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, né? A gente tenta, mas a gente não consegue. Uhum. Impressionante. Agora eu vou ver se eu tô por dentro das minhas emoções. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Rosa. Tô escrevendo um diário em que anoto tudo o que tô sentindo e pensando. Como isso pode me ajudar a conhecer mais e a lidar melhor com as minhas emoções? Ah, eu acho que você escrevendo essas coisas, você tá tirando de dentro de você o que você tá pensando, você mostra o que você tá sentindo sem se preocupar. Diário, ninguém vai ver e você tá ali se abrindo, não é? Uhum. É, você vai organizando o pensamento, você vai transformando essas coisas que às vezes ficam meio embrulhadas dentro da gente em palavras, né? Eu acho que isso é muito bom ter um diário pra escrever o cotidiano. Verde. Eu chego da escola meio desanimada e só quero ficar quieta no meu quarto. Mas meus pais ficam preocupados, querendo saber o que aconteceu. Só que não aconteceu nada. Nem eu mesma sei por que eu tô assim. O que eu posso falar pra eles? Ah, eu posso falar pra eles que... O que eu tô sentindo, né? Tô me sentindo meio enjoada, meio cansada. Não sei o que eu tô sentindo. Que aí eles vão ver algum profissional, pode ser. Ou outra coisa que me ajude. Vamos jogar aquele jogo que você gosta. Vamos desenhar. Vamos fazer com essas palavras que eu gosto muito. Vamos pintar pra ver o que eu tô sentindo. Eu acho que é uma forma muito boa de descrever o que a pessoa tá sentindo fazendo essas coisas. É, às vezes leva tempo pra gente entender, demora um pouquinho pra gente entender o que a gente tá realmente sentindo, né? Traduzir o que que o nosso corpo dentro da gente tá experimentando e como é que a gente transforma isso em sentimento. Eu fico achando que, eu acho que você pode dizer pros seus pais realmente que você tá confusa. Não sei o que que eu tô sentindo. Eu acho que vocês estão cuidando. Eu acho que é olhar pra essa confusão, às vezes, que tá dentro da gente. Esperar um pouquinho, ver se acalma também. Vermelho. Vermelho. Na escola, um menino e uma menina, na minha sala, implicam tanto comigo que eu sinto muita, muita raiva. Minha vontade mesmo é de bater neles. Tô sentindo errado? Não, eu acho que esse sentimento é natural, né? Porque quando alguém tá implicando com você de uma coisa que você não gosta, tem que sentir raiva. A agressividade não é a opção certa. Você sempre tem que falar com o responsável, que aí ele vai conversar, vai ter mais a atitude certa. É, eu acho que você pode até dizer pra essa menina e pra essa menina que você não tá gostando. Poder contar com um adulto é sempre muito bom. Eu acho que isso vai te ajudar a resolver essa situação, né? Então, Rita, eu tô muito feliz de conseguir entender sobre as emoções. Você me ajudou muito e eu só tenho que agradecer. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Davi, eu acho que eu tô emocionado. Eu não acho. Tenho certeza. Isso aí. Eu também aprendi que nem sempre o que a gente tá sentindo, a gente escolhe, né? É verdade, tranquilo ou irritado? Tudo bem, Sinti. A gente precisa aprender com as nossas emoções, todas elas, pra gente conseguir entender melhor o que tá acontecendo com a gente. Isso aí. Chato deve ser eu não sentir nada. Boa! Até o próximo Quintal TV! Ei! E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti